A bola é como mulher bonita, às vezes caprichosa e ingrata, quando ela não quer entrar não tem jeito Lançamento fechado, olha o ditinho, Nunes vai virar, ainda a Tita bateu, lião sensacional o goleiro do Palmeiras Com a perna esquerda é um grande goleiro, é um grande goleiro Ainda o Flamengo, vamos acompanhar, tem mais emoção, Lúcio, olha o Tita Gol! Dele, Tita de cabeça Tita, um para o Flamengo, zero para o Palmeiras, na marca dos 18 do segundo tempo